Neste vídeo, você verá as imagens impressionantes, dos tornados, que atingiram a província de Modena na Itália, no último dia 19 de setembro. Seja bem-vindo ao canal, Clima Extremo. Durante o dia 19 de setembro, um total de 7 tornados ocorreram na província de Modena, na Itália. Um dos tornados mais devastadores, atingiu a vila de Fossoli de Carpi, em Modena, causando sérios danos ao aeroporto de Carpi, que é usado principalmente para voos turísticos, com um hangar. Vários aviões a jato foram destruídos e os telhados de armazéns e casas foram arrastados por fortes ventos. O tornado desenvolveu uma velocidade de cerca de 300 km por hora e causou grandes danos à infraestrutura, afetou também uma grande quantidade de terras agrícolas, que foram bastante danificadas, e os fazendeiros estão calculando as perdas. Então, fica ligado, e não percam as cenas impressionantes. Se você tem interesse em notícias do clima, no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, e ative as notificações, para você não perder os próximos vídeos. O que você acha que está acontecendo com o clima? Você acha que esses eventos têm aumentado? Deixe o seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Não se devemos preocupar com o clima não toca o o clima. Não se devemos preocupar até o clima. Não se devemos preocupar com o clima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia! Não existe mais nada, é voado tudo via. Olha... Olha o aeroplano ali, o meu. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.